Então galera, tá chegando o feriado, que tal a gente ir pro campo? Eu vou levar a Diana comigo, o que vocês acham? Eu vou levar a Zênia. Ai caramba, eu preciso me registrar num site de namoro, não tenho com quem. Ei, Ismael, vamos conversar. Coxa, olha só. Meu Deus, a Vagalume tá dando em cima do Ismael, ela tá bem perto dele. Vagalume, sai de perto, eu tenho namorada. Ei, eu também posso ir pro campo com você, diz pro Max que eu posso ir com ele. Diana, eu posso explicar, foi ela, não fui eu não. Max namora a Vagalume, cara, ela tá pra jogo. Não, cara, eu não quero sair com a Vagaluma. Diana, Diana! Ismael, o que tá falando com o Max? Max, ela quer sair com você, mas ela tá flertando comigo, cara. Uau, a Diana tá chateada de novo. Meninos, o que podem dizer? Tá tudo bem, não se preocupe. Olha, Nasha, eu não consigo te perdoar de novo, Nasha. Eu sinto muito, e olha, na verdade, eu também já te perdoei. Nasha, você me perdoou uma vez, eu já te perdoei duzentos. Desculpa, ai sim. Qual o problema? Por que estão discutindo? Nasha, precisa de ajuda? Não se mete, Diana. Tá tudo bem, Diana, a gente resolve. Ice, me desculpa. Ok, me diz se precisar de ajuda. Ice, não magoa minha amiga. Diana, oi, esqueceu de mim, foi... Blonde, esqueceu do que eu disse? Diana não é quem você precisa. Diana, Diana, a Blonde tá te chamando. Meninas, vocês sabem, eu amo a Blonde como uma amiga, mas não podemos ficar na escola com ela. Ela pode se meter em problemas por causa da nossa amizade. Não quero que ela saia do time das progas, sabe? Diana, ela não é sua amiga, só tá bajulando você o tempo todo. O que foi que ela disse? Blonde, o que eu te disse, hein? Que foi, hein? Estela, por que você disse isso? Meninas, eu terminei com o Ice. Eu não ligo pro que dizem as haters. As haters são vocês. Ice, meu chá verde. Ok, meninas, eu faço isso por vocês agora. A propósito, vocês estão bem hoje, sabia? Não, você ouviu isso, Diana? Você ouviu? Oi? Um, dois, três, bingo! Um, dois, três, bingo! E aí, galera, o que acharam? Gigi, você arrasou, meu amor. O que é que vocês estão fazendo? Você não entende, cara, elas estão ensaiando. Obrigada, Patrick. Então, meninas... Próximo exercício. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E aí, perdedores? Como você se sente? Estamos ensaiando. E a gente se sente bem. E você tá distraindo a gente. Pessoal, falem com eles. Eu vou lidar com as meninas. E aí, meninas, quanto tempo vão ser perdedoras mesmo? Ei, Diana, tô vendo que você veio toda serelepe. Tem alguma sugestão por acaso, hein? Diana, eu recomendo que você deixe a gente em paz. A gente tem um ensaio. E o meu Patrick pode bater em você, tá bom? O Patrick tá em apuros. Ei, deixa eu ir. Deixa eu ir. Ei! Caramba! Então, meninas, esse é o caso. O Smile tá fazendo tudo de novo. Diana, eu tive uma discussão com o Ice. Esse foi uma discussão muito ruim. Caramba, eu tô cansado do Smile. Que eu acabei porrada nele, meninas? Mascote! O que você tá fazendo aí? Você é branco igual o banheiro. Não notei você. Você tava vendo as garotas falarem? Você não pode ficar no banheiro quando as garotas estão aqui, tá bom? Caramba, meninas. Isso é um absurdo. Olha, mascote, eu não esperava isso de você. O quê? Foi você que veio aqui enquanto eu tava aqui. Você tem que olhar as coisas com atenção. Não ficar pensando em garotos. Mascote, saia! Caramba, galera, eu discuti com a Diana de novo. E se você fizer isso mais uma vez, não vai ser mais o nosso mascote. Bem, a Diana tá com ciúmes de mim, mas ela tá saindo com o mascote no banheiro. Ô, mascote! Mascote! Me deixa em paz, Ismael. Larga de mim, vai. Você tá pirado, irmão. Deixa você, otário, mascote. Me deixa em paz, otário. Bem, agora eu sei o que é que eu tenho que falar com a Diana. Diana, posso falar contigo, Diana? Ai, me deixa. Diana, fala com o Ismael e não é o culpado disso, Diana. Diana, só algumas palavras e, Max, cuidado com a Diana, cara. Diana! Meninas, podem ir. Eu já vou. Ismael, tô te ouvindo. Diana, eu não dei em cima da Molly. Foi ela que fez isso, né, galera? É, Diana, é verdade. Na verdade, ela veio falar com o Ismael. É, a vagaluma quer sair comigo, Diana. Max, se ela quer sair com você, por que ela tá flertando com o Ismael? Eu conheço vocês, tá certo? Galera, começa a namorar com a vagaluma. Ela sempre flerta comigo e eu fico em apuros por causa dela. Ismael, a culpa é nossa? Então, pessoal, o assunto de hoje é... Muita gente ausente de novo. Professor Mike, quem quer estudar tá aqui. E quem não quer, tá passeando por aí. Lá e lá, cala a boca. Para de ficar julgando as pessoas. Professor Mike, professor Mike, aconteceu um negócio. Eu fui ofendido. Essa gangue ruim ofendeu meu namorado. Lida com eles, professor. Pessoal, senta aí. Meninas, o que é que vocês fazem aqui? Espera aí, galera. Olha, professor Mike, você é um professor. Você não pode deixar ninguém ficar ofendendo os garotos dessa escola. Você entendeu bem? Você sabia que tem uma gangue ruim na nossa escola? É, e a líder é a Iana. Caramba, a Iana. Meninas, o que vocês querem de mim? É o diretor que tem que lidar com a Iana. Garotas, ao diretor. Coitadinhos. Ei, se você é tão esperto, lide com eles. Esses caras são malvados, cara. Malvados. Dima, o que você acha da gente fazer a nossa gangue? A gente escolhe os perdedores e a gente lida com a gangue má. O que você acha? Coxa, é isso que a gente vai fazer. Você não é capaz de fazer. A gente já tentou. Ei, sem conversinha, vocês estão na aula. Pensa que alguém tem algo gostoso no armário. Ah, caramba, nada. E aqui, algum pão inacabado, não? Nem um biscoitinho? Ah, um biscoito. E aí, tentando achar comida nos armários, é? Ei, você me assustou. Na verdade, eu achei um biscoito. Galera, queremos convidar novos membros pra nossa gangue. Você quer se tornar um de nós? Um de vocês? É, você é surda. A propósito, ele aqui tá solteiro. Você pode sair com ele. Esse não é o tipo de cara que eu gosto. E eu não quero ser da sua gangue. Por que vocês não falaram nada pra ela, hein? E o que eu ia dizer? Ninguém quer ficar na nossa gangue. Isso é ridículo. Vamos nessa. Ai, ok, Diário. Eu não te vejo há tanto tempo, né? Ismael tá dando em cima de outras garotas de novo. Acho que o Ismael não se importa com os meus sentimentos. Isso é um grande prazer pra ele. Diana, eu posso entrar? Blonde? O que você tá fazendo aqui? Eu te falei. Você precisa ficar com as frogs. Diana, eu sei que você tá em problemas. Olha, eu sei dos problemas com o Ismael. Ele não se importa com os seus sentimentos. Blonde? Parece que você tá lendo minha mente. Olha, sabe? O Ismael, ele é assim há muito tempo. Eu acho que ele não vai mudar. Diana, vem cá. Quem é a sua BFF? Blonde, você é a minha BFF. Mas temos um acordo. Nós somos amigas na escola. Diana, você não tem que manter o acordo. Você pode confiar na sua amiga. Blonde, você quer me dar um conselho? Sim, Diana. Olha, o Ismael não se importa com seus sentimentos. Mostra pra ele isso tudo. Blonde, o que eu devo fazer então? Você deve usar os sentimentos dele. Muda. Blonde? Qual é a sua ideia? Blonde, isso é tão apertado. Ei, Blonde. Tem certeza que eu faço isso? Diana, eu não acho. Eu tenho certeza. Vai lá e deixa ele bem nervoso. Uh, ok, Blonde, eu vou. Boa sorte, Diana. Olá, Professor Mike. Ô, Diana, você tá uma gata hoje, hein? Com licença. Onde você tava, Blonde? Professor Mike, eu sempre vou me vestir assim de agora em diante. A Diana veio pra escola de forma bem inapropriada. Diana, o que aconteceu com você? Por que você tá vestida assim hoje? Diana, você tá bem legal, mas isso é a escola. Olá, você não tá no clube. Por que você veio assim pra escola? Néstia, isso se chama vingança. Por que a Diana fez isso comigo, hein? Jim, ela nem olhou pra você. Ok, galera, sem distrações. A velocidade da luz é... 300 mil km por segundo. Errada, a velocidade da minha escuta não passa de 140. Caramba, sempre que eu penso que vocês são boas, vocês me surpreendem, hein? Eu tava no banheiro, alguém trancou a porta e eu não consegui sair. Isso não é jogo da velha, isso é uma equação, Smile. Por que você tá mentindo? Onde é que você tava? Ai, quando será que é o intervalo? Eu quero passar minha make. Max, por que você não namora com a vagaluma? Ela é uma garota legal, cara. Ela tem pó no nariz, tá vendo aí? Smile, cara, me deixa em paz. Eu já falei contigo. Cara, você não tá ajudando a fazer as pazes com a Diana. Blonde! Smile, você não entende. Olha só, você se aproxima dela, você beija ela e faz as pazes. Pronto, aí, tá vendo? Max, acabou de acontecer. Acho que tem um namorado. Max, eu tô tão feliz que a gente começou a namorar. Papagaia, me deixa em paz, peraí. Mas você me beijou. Diz logo onde é que você tava. Me deixa. Tá olhando o quê? Ai, sim, me deixa em paz. Diana. Galera, ele tinha acabado de me beijar. Uau, o que a Diana tá fazendo? Queria ser eu ao invés do Max. Meu Deus, e agora? Isso realmente aconteceu, gente? Irmão, ela traiu você. Max, isso foi legal. Muito legal. Diana! Smile, eu espero. Eu não sei como aconteceu, cara. Max, Max, eu tô aqui. Meninas, vocês estão bem legais. Blondie, o que que tá acontecendo? Não é da sua conta. Só as BFFs sabem disso. Diana, muito bem. Será que eu posso me juntar à gangue? Eu vou ser uma gangster bem malvadona. Ei, sai da sobrancelha. E só tem uma gangster aqui, que sou eu. Bem, Nasha, vamos fazer as pazes. Ok. Olha isso. Tô chocado. Alguém me explica o que é que tá rolando aqui, hein? Ismael, ela não se importa com seus sentimentos. Nós estamos apaixonados. Sai de mim, cara. Quem disse que a gente tá apaixonado? Ela beija muito bem. Onde estão jogadores de futebol, Jimmy e Kostya? Ismael, irmão, tu não pode deixar isso acontecer, não. Não, Diana, você vai me beijar. Ismael, me deixa aí. Não, você vai me beijar, tá ouvindo? Max, eu também quero um beijinho. Ismael, o que foi? Eu tô me vingando. Foi maravilhoso. Agora eu vou me trocar e a gente vai pro clube. O Ismael me chocou. Acho que meu plano falhou. Galera, dê seu like, se inscreva, toque no sininho de notificação e veja todos os vídeos. Até mais. O Ismael me chocou. E aí Tchau. Tchau.